O meu nome é Jeff Anderson, hoje é dia 25 de outubro, faz portanto 10 dias que nós estamos ocupando esse espaço público aqui embaixo do viado do Puxá, desde o dia 15, desde as fortes chuvas do dia 15 e nesses 10 dias já dá para sentir e fazer um pequeno panorama no que aconteceu nesse curto espaço de tempo. Nós entramos já com uma petição junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que a juíza soubesse que nós existimos, fizemos uma ação na João Mendes para que ela reconhecesse a nossa acampada, tivemos alguns problemas com a Guarda Civil Metropolitana que não nos respeitou a princípio, retirou as faixas e até criou um certo tom de ameaça com alguns dos manifestantes, mas tudo isso foi resolvido desde a nossa entrada com o mandado de segurança. As barracas infelizmente ainda não foram autorizadas, mas nós resolvemos erguê-las da mesma forma porque consideramos que elas são a garantia para que o protesto continue, elas são a nossa segurança, a segurança do nosso corpo para que nós continuemos embaixo do viaduto. No Ocupa Sampa, nós estamos transmutando esse nome de acampada para a ocupação, para ter um cunho mais político, para marcar presença realmente aqui embaixo do viaduto do Chaco. Nós começamos com a ocupação de 15 barracas, ao todo haviam 50 pessoas, hoje no dia 25 nós somos mais de 70 pessoas e quase 50 barracas armadas. Entre várias causas que movem nós, jovens, aqui no viaduto do Chaco, está a participação democrática, direta, Belo Monte, habitação, tarifa zero, entre outras causas. Convido a vocês a participarem e a discutir conosco todos os dias, às 8 horas, na Assembleia Geral, que ocorre aqui embaixo do viaduto do Chaco. Sejam bem-vindos! Ocupa Sampa